KEMISLAV 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 É o meu nome e é valente que o apelido é quero nada Ai que foda de boca, é difícil de vouloar Ai que foda de boca, é difícil de vouloar Tô doidinha batida Tô doidinha batida É o meu nome e é valente que o apelido é quero nada Ai que foda de boca, é difícil de vouloar Ai que foda de boca, é difícil de vouloar Tô doidinha batida Tô doidinha batida Nix Tô doidinha batida Obrigado.